E aí, o que pra finalizar é? A dama! É pra finalizar? É. Então já tá falando tudo. Muito obrigado pelo programa. Quero agradecer a causa de você. Minha, o que é meu parceiro de verdade. Você, Thiago. Porque eu gosto de falar do que tem assunto. E o que não é assunto pra mim, não me agrega, não vai agregar tão cedo, naturalmente. E eu não quero nenhum tipo de polêmica. Eu quero seguir a minha estrada, né? E quero que quem ache que deva seguir a sua da forma que seja, foda-se pular de lá. E eu quero é seguir a minha aqui. E já foi. Nada tenho a dizer. Agora, mais uma vez lembrando. Eu busco em mim aquilo que realmente as pessoas não têm nelas. Paz. Paz espiritual. Sabe? Não tenho inveja de ninguém. Não tenho despejo de ninguém. Que todo mundo voe, todo mundo cresça, todo mundo desenvolva. Mas, porque eu tive o meu momento. Em meu momento, meu sapato não tem marca de sangue de ninguém. Porque eu nunca pisei em ninguém. Sabe? Em meu momento, eu sei que a palavra já diz. Momento. Então, quem sabe... O significado sabe que é passageiro. Então, tipo... Quem sabe lapidar o seu momento com as melhores palavras, com as melhores visões, com as melhores atitudes, lá na frente vai ter ou não um legado maior ou menor. Então, cada um aqui é culpado do seu fardo, do que fala, de como expressa. Eu sei que eu tenho o fardo pesado. Se eu for falar do que eu vou falar, de como eu vou falar. Então, eu olho para o tipo de seres humanos assim e eu vejo nublado. Sabe? Eu não consigo ver vida. Porque a primeira instância de um ser humano ter merecimento de ser sempre reconhecido é a humildade. Eu acho. E ponto final. E eu não vejo nada disso aí, como nunca vai me agregar, nunca vai agregar a nenhum pagode raiz de verdade. Só isso. É o que eu penso. Mas o respeito pela parte feminina vai existir, como eu sempre me coloquei no meu vídeo. Tenho total respeito à mulher. Mas quando tiver um artista de verdade, um artista, uma cantora, a gente para para falar sobre música. Enquanto não tem, eu não posso ficar falando sozinho. É o que eu tenho a dizer.